Fala galera, me chamo Danilo Silva, sou investidor de criptomoedas e criador desse canal. Seja muito bem-vindo. Para você que se interessa por criptomoedas, quer aprender mais ou quer se manter atualizado sobre esse universo, clica aí no botão logo abaixo inscreva-se, clica no sininho, assim você vai receber minhas notificações de forma gratuita, 100% gratuita. E vamos ao que interessa. Terra Luna, a blockchain atual pode ser destruída. É isso mesmo que você tá ouvindo. Ela pode ser destruída em apenas 24 horas, com apenas um clique. Vamos aproveitar também já para averiguar uma análise técnica realizada por analistas da Invest.com para tentar entender qual a direção do preço do Token Luna nos próximos dias. Então vamos fazer uma leitura dessa matéria que saiu há poucas horas. A comunidade Terra e o fundador Leocon parecem estar desalinhados em caminhos diferentes. Alguns estão interessados na existência contínua do blockchain e queimam voluntariamente Token Luna para apoiar o prêmio. Enquanto isso, o desenvolvedor Dockon favoreceu um hard fork da rede original para começar do zero uma nova plataforma. Uma votação já está em andamento para saber se haverá o fork. Nos últimos dias, tornou-se evidente que a maioria dos votos expressos é a favor do hard fork. No mínimo é muito estranho, né? E essa votação não é todos que têm acesso, porque pessoas que têm Token dentro do Terraform Labs poderão participar dessa votação que Dockon deixou em um blockchain aberto. Mas aqueles que não estão ali dentro não conseguem participar dessa votação. Então vamos voltar para a matéria. Dockon e Terraform Labs, no entanto, isso não significa automaticamente que eles vão aderir ao blockchain original. Significa simplesmente que não há garfo na forma de um hard fork. Em vez disso, tudo se resume ao fato de que Terra 2.0 será um blockchain totalmente novo e começará a operar pelo bloco Gênesis Zero, conforme anunciado no Twitter. A comunidade tem dúvidas sobre o sucesso de uma nova blockchain, porque do ponto de vista deles, foi Stablecoin e TerraUSD que deu valor ao real blockchain. No entanto, um vídeo de Dockon explica que ele tem um Skill Switch e isso causa bastante confusão. Um recurso dentro do código do blockchain que, quando ativado, destruirá todo o blockchain em 24 horas. Então Dockon deixou muito claro que ele tem acesso a esse Skill Switch, que é um modo de ativação para destruição da blockchain atual. Ou seja, desse Terra Luna que você investiu, você que investiu nela atualmente, ela pode ser destruída e dentro de 24 horas ela exalar, virar pó, sumir do mapa. Então esse é um ponto a se ficar alerta. Mas vale também a gente lembrar que nada foi declarado oficialmente pelo Dockon referente à destruição. Ou seja, ele não deixou claro se vai ser feita a destruição. Pelo contrário, apesar dele apoiar o fork, ou seja, a criação da nova blockchain, ele diz que a blockchain atual passaria a ser o Luna Classic e deixaria que as operações continuassem sendo realizadas. Vamos lá, pensando que a destruição não foi dita que ela vai ser realizada, não existe nada formal referente a isso. E eu, particularmente, não acredito que isso será feito, mas não há garantias nesse mercado, né? Vamos lá, pensando nisso, vamos olhar para uma análise gráfica feita pelos analistas da Invest.com, que são analistas muito respeitados dentro de um universo de criptomoedas, ações, bolsa de valor de modo geral. Então eles apresentaram aqui uma análise gráfica utilizando do indicador de retração de Fibonacci e dão algumas informações para nós aqui para onde o preço pode ir. Será que vai subir? Ou será que vai virar pó de fato? Marcas de preço técnico do Terra Luna. O recente Rally de recuperação de Luna parece, inevitavelmente, chegar ao fim, já que o preço recuou da alta da área de 0.0001551 para retração de Fibonacci de 78,6%. A referida retração Fibonacci é a última linha de defesa do caminho para o ponto inicial do Rally. Somente se conseguir recuperar a retração de Fibonacci de 78% e quebrar a retração de Fibonacci de 1.8%, uma nova recuperação pode ser esperada. O que isso quer dizer? Retração de Fibonacci foi traçada, que é um dos indicadores, que inclusive é um dos indicadores que mais gosto de utilizar. Ele te dá ali boa noção de entrada e também de saída. Então vamos dar uma olhada ali, o que eles quiseram dizer com isso. Observe que aqui tem um print do gráfico durante a análise técnica feita pelos analistas da Invest.com. Note que o preço está exatamente segurando aqui nesse suporte, que eu considero o suporte mais forte, que é exatamente o ponto final da retração de Fibonacci de Fibonacci de 78,6%. Então ali na matéria diz que se ele perder esse suporte, possivelmente teremos uma queda muito brusca aqui e ganharemos mais zeros. Se essa vela vermelha aqui for sobreposta por próximas velas verde, isso quer dizer que possivelmente ele venha buscar essa resistência de 61,8%, é o que diz a matéria. E se ele romper 61,8%, aí muito provavelmente o preço vai subir significativamente, porque aí sim ele pode vir buscar pontos maiores aqui. Estas são as últimas informações que nós temos sobre o Terra Luna. Assim que surgir qualquer matéria, qualquer informação, vou estar trazendo aqui para você, para te deixar bem atualizado. E eu gostaria de saber o teu comentário. O que você acha? Se o hard fork de fato for efetivado e o tempo está acabando para essa votação, você acredita que pode ter aí uma grande valorização nesse token? Você acredita que ele tem chance de recuperar a confiança dos investidores? A confiança do mercado? Você acha que a queima deve acontecer? Será que ela vai acontecer ainda? Bom pessoal, hoje é isso. Um abraço. Valeu!